Na cidade de Pardinho no jornal foi anunciado Vai haver um grande rodeio e o povo foi convidado Alô Pardinho e região, é chegada a hora dos campeões da espora Vem aí, de 6 a 8 de abril, primeiro encontro de veteranos de Pardinho, São Paulo Praça de alimentação, estacionamento com segurança Rodeio profissional com os melhores competidores das décadas de 80, 90 e 2000 Dia 6, Augusto, César e Gustavo Dia 7, o grande show com João Carreiro Dia 8, Otávio, Augusto e Gabriel E a final do rodeio Na sexta e no domingo, a entrada é franca Realização, veteranos do rodeio Apoio, Prefeitura Municipal de Pardinho Domingo, às 9 horas da manhã, tem a tradicional cabalgada do Ferreirinha Vocês não podem perder A locução em mim, Eduardo Matos Que convida o povo